Fique ligado no futebol! O Real Madrid acertou oficialmente a contratação do atacante Kylian Mbappé, que deixará o Paris Saint-Germain. O jogador de 25 anos assinou o vínculo por cinco temporadas junto ao clube espanhol. Real Betis negocia a contratação do lateral esquerdo Endo do Porto. O clube português deseja receber 5 milhões de euros pelo jogador de Tritanos. Émelec tem interesse na contratação do atacante Eric Castillo, que pertence ao Vitória. No entanto, o clube equatoriano não apresentou proposta oficial pelo jogador de 29 anos. Moirense está próximo de fechar a contratação do centroavante Bruno Marques dos Santos. O jogador está fora dos planos do Peixe e treinava separado desde que recusou uma oferta de empréstimo feita pelo Remo. Já existe um acordo verbal entre Bayern de Munique e Jonathan Taz sobre uma transferência neste verão vindo do Bayern Leverkusen. O Palmeiras e o Colorado Rápido seguem as tratativas para a negociação de Rafael Navarro. Caso não avancem, outros clubes estão interessados e aguardam definição. Preferência é do time americano. O Cruzeiro está muito próximo de acertar a contratação do atacante Caio Jorge, que pertence ao Juventus. Proposta do clube mineiro à equipe italiana foi de 4 milhões de euros. Galaxy avançou pela contratação de Marco Reus, que está de saída do Borussia Dortmund. Dirigentes do clube norte-americano estiveram ontem em Wembley e conversaram com o agente do meio atacante alemão. Reus está seduzido e quer ir para clubes da MLS. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau.